Tenha cuidado honey, nem tudo resume sem money Amor na vida também conta, tô a falar sério nada funny Toma cuidado honey, não troco love pelo money Eu sei que tá com a minha conta, mas ainda tô a organizar-me Respeita o processo, respeita o processo Passos contrários a esses vão levar-nos os dois a um retrocesso Respeita o processo, respeita o processo Se for pra fazer meu teu corno se afasta de mim e isso é tudo que eu peço Sei que os cabelos que trazes contigo não foi o te amo que comprou Sei também bem que o perfume que eu sinto não foi o te amo que comprou E esses cornos que trago comigo eu sei muito bem quem montou Inspirada num quadro de malangatana você bem me desenhou A vida é feita de fases, esse momento é uma fase Falo dos planos que tenho, projetos que tenho não são apenas frases Entreguei-me a ti por inteiro no mesmo momento de se ver o que fazes Eu te disse ver o que fazes Manuto um quinha, manuto mil, isso é tudo que eu consigo Mas não é esse o motivo que estraga os planos que eu tenho contigo Eu meto água, pouco não é nada, ando com as contas zeradas Mas tenho fé que um dia eu acerto no meio das coisas zeradas Já era suposto ser o teu amuleto, o teu caminho de sorte Mas tu agis diferente, me fazes pensar que és o anjo da morte Sei que não enche pariga, mas vou terminar dizendo que te amo Tenha cuidado, honey Nem estou de um resumo sem money Amor na vida, tamo em conta Estou a falar sério, nada funny Toma cuidado, honey Não troco love pelo money Eu sei que taco tamo em conta Mas ainda estou a organizar-me Respeito o processo Ei Respeito o processo Passos contrários a esses vão levar-nos os dois a um retrocesso Respeito o processo Wait Respeito o processo Se for pra fazer meu teu corno se afasta de mim, isso é tudo que eu peço Sei que os cabelos que trazes contigo não foi o teu amor que comprou Sei também bem que o perfume que eu sinto não foi o teu amor que comprou E esses cornos que trago comigo eu sei muito bem quem montou Inspirada num quadro de malangatana você bem me desenhou Tchau 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 Tchau